Eram centenas de pessoas concentradas na frente da delegacia. Elas estavam atrás de um menor acusado de estuprar a criança de um ano e três meses que havia sido preso. Eu faria com as minhas próprias mãos se eu encontrasse com ele. Com as minhas próprias mãos eu furaria todo, na faca mesmo. É o que nós queremos é justiça. Se a justiça, a lei não fizer, nós faremos. Botem ele pra cá que a gente faz bonitinho com ele. Meu amigo, é o seguinte, eu sou o pai, eu me sinto chocado com isso aqui, meus irmãos e Nossa Senhora. Isso aqui tem de ser alixado o monstro desse, que isso é um monstro. O cara desse é sem nem palavras pra dizer o tanto que a pena dele era pra pegar. Este é o momento exato em que a população enfurecida consegue quebrar a fechadura e invadir o distrito. A grade da mureta também foi quebrada pela multidão. Dentro, também janelas danificadas. O acusado não estava lá. Havia sido levado por questões de segurança para Piripiri. Mas a população colocou fogo no pátio, onde ficam os veículos apreendidos e também no teto das celas. Antes da invasão, a equipe de plantão estava dentro da delegacia e teve que acionar a polícia militar de Piripiri para que ela pudesse sair com segurança e também dar apoio. O pessoal se revoltou contra a situação em que o menor foi apreendido. Mas, como uma forma de cautela, o delegado já tinha se deslocado com o menor delinquente para Piripiri. Mas, infelizmente, a população não achou pouco. O município invadiu a delegacia, como os senhores estão vendo aí, depredou-a. De tal maneira que, inclusive, tocaram fogo em algumas celas aqui do distrito. Tendo, inclusive, que serem alguns presos, três presos que haviam sido autuados em flagrante ainda ontem por poste ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, terem que ser soltos. De tal maneira que nós já chegamos, controlamos a situação, conversamos com o pessoal, dissemos que estávamos trabalhando para voltarmos à tranquilidade pública e, graças a Deus, de certa forma, eles já entenderam.